DJ Ruizu é o fenômeno, o terror dos modinhas Prepare aí, que a novo look vai mandar Menina, ao som do aquecimento No embalo do momento que faz o corpo balançar Rebolando bem gostoso Fazendo o povo delirar Agora desce, desce, desce De um jeito que me enlouquece Menina, agora sobe, sobe, sobe Rebolando devagar O DJ aperta o play Que eu quero ver ela dançar O DJ aperta o play Que eu quero ver ela dançar Ela senta, ela quica Rebola gostoso demais É do bonde das bandidas Menina atrevida Do bloco das profissionais Ela senta, ela quica Rebola gostoso demais É do bonde das bandidas Menina atrevida Do bloco das profissionais É do bonde das bandidas Menina atrevida Do bloco das profissionais Prepare aí Que a nova look vai mandar Menina Ao som do aquecimento No embalo do momento Que faz o corpo balançar Rebolando bem gostoso Fazendo o povo delirar Agora desce, desce, desce De um jeito que me enlouquece Menina Agora sobe, sobe, sobe Rebolando devagar O DJ aperta o play que eu quero ver ela dançar O DJ aperta o play que eu quero ver ela dançar Ela senta, ela quica Rebola gostoso demais É do bonde das bandida menina atrevida do bloco das profissionais Ela senta, ela quica Rebola gostoso demais É do bonde das bandida menina atrevida do bloco das profissionais Ela senta, ela quica Rebola gostoso demais É do bonde das bandida menina atrevida do bloco das profissionais Ela senta, ela quica Ela senta, ela quica Rebola gostoso demais É do bonde das bandida menina atrevida do bloco das profissionais É do bonde das bandida menina atrevida do bloco das profissionais